Fala Dropshippers, aqui é o Gustavo do Cortes Market Digital e eu quero te apresentar o combo pra começar a ter resultado no Dropshipping. Abra sua loja na Shopify, a maior plataforma de lojas do mundo com 14 dias grátis. E adquira conhecimento pra ter resultado com Dropcash, feito por Lucas Recom, que já faturou mais de 55 milhões de reais. Clique nos links do combo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Eu utilizei esses dois atributos. Você acha difícil crescer no Dropshipping? Vamos lá. Vamos comparar o Dropshipping com o modelo físico. No modelo físico de faculdade, de concurso, de CLT, você tem que passar 6, 8 anos estudando, dependendo da faculdade. Tem alguns que até mais, outros que até menos. Você passa 5 anos estudando. Só esperar a polícia passar ali. Na verdade, não é polícia, né? Acho que é uma ambulância. Obrigado por atrapalhar a nossa live. Mas no modelo tradicional, você passa 5 anos estudando, pra quando você formar, você esperar um emprego no sistema tradicional, tá? No Dropshipping, cara, eu tive resultados no meu primeiro mês. Eu estudei durante um mês. No meu primeiro mês eu tive resultado. E 6, 7 meses depois eu já tinha faturado o meu primeiro milhão. Então, é mais rápido do que o sistema tradicional. Não é que é mais fácil ou mais tranquilo. Não. Exige estudo. Mas não exige um ano de estudo. Não existe 5 anos de estudo, 6 anos de estudo. Exige dedicação. Exige você ir atrás. Exige você fazer por onde. Quanto tempo você gasta, pra quanto de retorno você quer. Quanta dedicação você dá em cima disso e quanta fé você deposita nisso, tá? Então, depende muito de você os seus resultados e o seu crescimento. Não depende de mim. Não depende de outros players. Não depende de Deus. Depende de você. Somente de você. Então, o seu crescimento, ele é relativo. Por exemplo, o que me ajudou muito, tá? O que me ajudou muito. Quando eu iniciei, eu perdi R$1.500,00 na minha primeira semana. E eu falei, caraca, velho. Várias outras pessoas conseguindo. Várias outras pessoas tendo resultado. E eu aqui não. O que eu tô fazendo de errado? Qual que é o meu defeito? Se outras pessoas conseguem, eu também consigo. Eu não sou diferente, velho. Eu tenho um cabelo, eu tenho dois olhos, sobrancelha, uma boca, um nariz, duas orelhas. Eu tenho... Eu sou igual a todo mundo, cara. Qual que é a diferença? Aí eu percebi que a diferença tava aqui, ó. Na mentalidade. Na sabedoria. No conhecimento. E eu falei, cara. Se outras pessoas conseguem, não é possível que eu não vou conseguir. Eu não sou diferente de ninguém aqui dentro, cara. De ninguém. E eu fui lá e fiz por onde? Comecei a ter resultados. E eu via outras pessoas tendo mais resultado do que eu. Eu ficava com inveja? Eu criticava a pessoa? Eu xingava? Eu falava mal? Muito pelo contrário. Era inspiração pra mim. Eu tava feliz que outras pessoas estavam tendo mais resultado do que eu. Por quê? Isso me dava gás. Isso me dava energia. Isso me dava motivação pra ir lá e fazer melhor do que ele. Se eu via uma pessoa faturando 10 mil por dia, eu tinha que faturar 15. Se eu via outra pessoa faturando 50, eu tinha que faturar 60. Se eu via pessoas faturando 100, eu tinha que faturar 150. Então, essa ambição de saber que é possível, de saber que você consegue, que você não é diferente de ninguém. Tudo bem que você não entende sobre o mercado, eu também não entendia. Tudo bem que você também não tem grana, eu também não tinha grana, eu tava com menos 1.500 reais. Tudo bem que você não tem um notebook, eu tinha um notebook faltando menos duas teclas, com o braço direito quebrado. Então, não existe desculpas. Existe se você quer ou se você não quer. Existe os persistentes e existe os desistentes. Se você tá aqui, eu acredito muito que você é um persistente, tá? Porque senão você não estaria aqui 8h30 da noite acompanhando uma live minha. Fechado? Então, depende de você. Se você não sabe, você aprende, tá? Tudo que existe hoje em dia, a gente consegue aprender. Nenhuma habilidade a gente sabe nascendo, mas a gente tem a capacidade de desenvolvê-la. Fechado? Então, eu utilizei esses dois atributos e o que mais me ajudou foi vendo pessoas sendo mais exultadas do que eu. E eu sabia que eu era capaz e eu ia lá e fazia mais do que essa pessoa. Eu não descansava até faturar mais que ela. Se a pessoa tava acordando 6 horas da manhã, eu acordava 5. Se eu via pessoas trabalhando de madrugada, eu ficava até de madrugada trabalhando, cara. Por quê? É o meu sonho. É a minha vontade. Eu larguei praticamente minha escola pra ir atrás disso. Eu abri mão de muitos momentos bons da minha vida pra ir atrás disso. Pra ir transformar a minha vida. Pra transformar a minha realidade. É o meu sonho. É a minha vontade. É o meu futuro. É a minha vida. Então, eu realmente tive que abrir mão de várias coisas que eu gostava no momento. Porque eu sabia que no futuro ia ser bem melhor. Então, eu abri mão de sextou, sabadou, de festas, de alguns amigos. Cara, eu abri mão de muita coisa pra focar nisso aqui. E no início, cara, é muito difícil. Você não tem apoio. Eu não tinha apoio de ninguém. Só do meu irmão. Eu não tinha apoio. Você não tem apoio. Você tá sozinho nessa. Tá? Mas é porque é o seu sonho. É a sua vontade. Você não pode viver a sua vida vivendo os sonhos de outras pessoas. Realizando os sonhos de outras pessoas. Os desejos de outras pessoas. Você tem que viver a tua vida. Então, tenha isso em mentalidade. Que o seu sucesso é só questão de tempo. Seja um persistente. E não seja um desistente. Fechado? Não seja aquelas pessoas que ficam inventando desculpas pra si mesmo o dia inteiro. Falando que não consegue. Falando que não é capaz. Falando que não tem como. Cara, se eu tô aqui, 18 anos de idade. Faturei 15 milhões de reais. Por que que você que tá aí me assistindo não vai conseguir, cara? O que que eu tenho de diferente? Olha aqui. Eu tenho um cabelo. Eu tenho uma sobrancelha. Eu tenho olhos. Eu tenho orelha. Eu tenho boca. Eu tenho nariz. O que que eu tenho de diferente de você? Eu só vou lá. Estudo. Faço por onde. Eu sou um persistente. Eu persisto. Até dar certo. Eu vou atrás. Por quê? Se eu não levantar a bunda da cadeira e fizer por onde. Ninguém vai fazer por onde pra mim. É o meu sonho. É o meu desejo. Não é o sonho da outra pessoa. Não tem como ela fazer por mim. Só tem como eu fazer por mim mesmo. Tá? Então coloquem isso na cabeça de vocês. Que o seu sucesso, ele é só questão de tempo. Seja um persistente. E não seja um desistente. Não inventa desculpas. Seja autodidata. Se você não sabe, aprende. Busque informações. Faça por onde. Vai atrás. Se movimenta. Você precisa estar em movimento. Em constante movimento. Sempre. Você precisa estar aprendendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Eu sou humilde o suficiente pra saber que eu não sei de tudo. Que eu sempre posso aprender. Que eu sempre posso evoluir. Que eu sempre posso crescer. E principalmente com as pessoas que estão iniciando. Tá? Então tenha humildade. Que você não é o dono da razão. Que você não sabe de tudo. Tenha humildade de saber ouvir. De saber filtrar. De não criticar. E você falar. Faz sentido ou não faz sentido? Fechado? Abra sua loja na Shopify. A maior plataforma de lojas do mundo. Com 14 dias grátis. E adquira conhecimento pra ter resultado com Drop Cash. Feito por Lucas Recon. Que já faturou mais de 55 milhões de reais. Clique nos links do Combo. Na descrição ou no primeiro comentário fixado. Que já faturou mais de 50 milhões de reais.